Xabarra, acende o rastro, enquanto os bucha falam puff, puff, pés pra ficar grambilu Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Xabarra, acende o rastro, enquanto os bucha falam puff, puff Que isso? Caralho Aê, mano, ó, ó Eu vou chegar nesse freestyle tranquilão pra te matar Vai vendo que na rima manda eu vou analisar É bimbi homem de preto, eu falo pra tu Não faço meu parceiro, é bimbi homem de azul O papo é na tua mão, eu tô focado Eu vou chegar no freestyle, moleque, cê vai sombriado Cê faz assim parceiro que eu sou verdadeiro Cê faz assim parceiro, mas cê não tem cara de roqueiro Cê não tem cara de roqueiro, não é roda punk Na verdade, amigo, você tem que ir pra roda de punk Aê, na verdade, aê, eu vou no sapatinho Aê, amigo, você parece com o Tiaguinho Eu vou chegar no freestyle, amigo, cê tá bom, Marcel, o Tiaguinho Vai com o perigues, pesado da samba Pô, cê quer me gastar, mas eu não consegue Irmão, na correnta eu vou chegar aqui no rap Aê, na moral, eu vou te matar Depois do segundo hot, vagabundo, sabe, eu vou te finalizar Tá vendo aquela lua, cara? Ei, valeu, 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 valeu Aê, 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 parceiro Deixa eu te dizer Eu vou com o Tiaguinho, então, com o periguesa, então, parceiro Deixa eu te dizer que é meu papel Eu vou com o Tiaguinho, então, irmão, vai comigo pro motel Aê, cê tá ligado, então, improvisado Aê, meu mano, faz cara feia, que é meu levado Aê, parceiro, cara feia, que é muita treta Quando eu tô cheio pro limão, é o limão que faz careta Cê tá ligado, que parceiro que tomou o papo Aê, meu mano, cê tá ligado, lando no saco Tá falando com a decorada Aê, deixa eu te dizer Cê tá ligado, mano, eu quebro aqui, não é rio aqui Não é decorada, não, deixa eu te dizer O dia que eu decorar, não vai ser pôr, misto, merda, igual você Cê tá ligado, que eu não sou o câncer, cê tá ligado, que eu não sou o câncer, bambam Eu sou o John Que eu faço a poesia Você é mais rojento que lavar o pau na pia Cê tá ligado, presta atenção Eu chego no bagulho Virou um piste Cê tá ligado, que eu tô só dançando Eu tô limpido, eu vou rimando, meu pulão Eu vou rir para o tatu É mais escanto que o meu saco esquerdo fazendo parkour Cê tá ligado, de aqui Eu prevejo meu futuro Eu prevejo meu futuro Aqui no instrumental Qual é meu nome? Porque tá boa de cristal Aí, deixa eu te perguntar Da onde você veio na tua área Proibido de espaçar? Porque teu padrão não tá dispaçado Eu chego no bagulho Eu faço o meu legado Tá só o peste, ele é junto Eu sou esse jeito homem Até não sou peste, ele é junto E você tá na fengizone Aí, cê tá ligado, que tu é pedói Aqui tá São Gonçalo E aqui tá Niterói Segundo rol, direto de resposta Aí MC BN, 45 segundos Aí, mano, aí Tchoyaha Aí Batalhinha Aqui tá São Gonçalo Aqui tá Niterói, tá nem deserto Aqui tá São Gonçalo e eu te boto pro inferno Aí, meu mano, cê quer gostar o quê? Cê quer mandar na fita, mano, cê não vai esclarecer Aí, na moral, cê te pudeu Você não tem talento, mas eu pensei que o Tchupac morreu Que porra é essa, mano, eu tô rolando até de kit Você parece até com o cover do Notorious Pig Mas é automado Eu faço a filha improvisado Aí, então Você tá muito bem deslocado Aí, amigo Não se engana Esse daqui é o cover, mulher do Toro Esse gurego tramba Que porra, mas eu não tô entendendo Eu vou sogar no Twitter, mano Cê não tá nem vendo Eu vou sogar, meu mano Na moral, cê é pirata Aí Um aparelho que nem vira lata Mas só que, amigo, você é de lata Aí Na moral, tu tá ali, mano Eu sou rap que é pirata Sou rap que é pirata Na moral, não diz a puro Seu rap é um pirata Mas só que eu te derrubo do navio É o MCB É Você que decidem aí, tem que ser igual o barulho Barulho que gostou da rima do freestyle do MCB Barulho que preferiu a rima do freestyle do MCB É um milho